A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ATAQUE NÚMERO 76 10 JARGEN DEPETE O PRIMEIRO VECIDO FALTA A APRICADA SEPITO DO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A gente jogou mais rápido, rodando uma raça no Cascavel, o Carro Cascavel é 6 milhões na primeira partida contra o Índias, se qualificando já. A gente jogou mais uma jogada, futebol a morta, violência desnecessária, defesa 45, 15 jardas, first down. A gente jogou mais rápido, a gente jogou mais rápido, a gente jogou mais rápido. Tá ali a defesa do Crocos, não escapou. Bolândia por tempo do Póquio, de mal do passe, em profundidade... A bola já está comprada, Abner conseguiu dar um chute na bola, a bola pingou na medida que está em torno ao futebol. A bola já está comprada, Abner conseguiu dar um chute na bola, a bola já está comprada, Abner conseguiu dar um chute na bola. A bola já está comprada, Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola. Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola. Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola. Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola. Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola. Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola, Abner conseguiu dar um chute na bola. Mano Croco passa se conectado pelo Otos, vai receber o primeiro contato e o Seguro! Transmissão para Maringá, um beijo para vocês, meus queridos! Depois, por parte da equipe do Croco, a bola já deu o primeiro kick, o segundo e... Passe em profundidade! A bola já deu o primeiro, o segundo kick, estaca o retornador do Croco, penceu para cima dele e... Tata, 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 tata... A audiência é na estrada, já parou! Deve realizado, o primeiro, seu terceiro, correto, pô, pelo menos! Deve realizado, o primeiro, seu terceiro, correto, pô! Deve realizado, o campeão é novamente correndo o pão! Olha aí, vem depois do Krobron, avança, que é cabo de guerra! Primeiro, a descida para o resto do Croco... Deve realizado, novamente, pô! E aí vem o passe e quase interceptado. 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 E aí vem o passe. 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 E aí, vamos lá! Seguindo para o futebol, a partida, o espalho só tudo, a zelar-se. Tchau, 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 tchau!